Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma moqueca vegana. Não sei vocês, mas eu amo moqueca, eu amo o gostinho do leite de coco, essa parada mais apimentada. E essa receita que eu vou ensinar pra vocês eu peguei do livro da Cátia Cardoso, que tem como título 50 comidinhas veganas, também tem outras edições do livro, que é 50 marmitas veganas, 50 sobremesas veganas. Dá uma olhada aí na Amazon, nas sites online que vocês vão encontrar, esse livro é bem baratinho e é super legal. Com receitas super fáceis, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então nessa moqueca a gente vai usar como peixe, pra substituir o peixe a banana da terra. Se você não gosta de banana da terra, tem alergia ou acha que não vai ficar bom, uma coisa, não vai ficar doce, não vai ficar com gosto de banana. Mas se mesmo assim você não quiser, dá pra usar palmito. Vai que você também não acha banana da terra aí na sua casa, na sua cidade. Eu achei que seria bem difícil, mas acabei encontrando no supermercado mesmo, então foi mais fácil do que eu imaginava. E eu peguei ela não tão madura, não tão com aquelas manchinhas pretas na casca. Eu peguei ela mais bem amarelinha assim, pra também não ficar muito mole. E aí E aí Eu peguei ela mais amarelinha assim, pra também não ficar doce, não vai 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 ficar doce. E aí E aí a gente vai começar com ela e vai precisar marinar, deixar a banana marinando em duas colheres de sopa de alho. Vários temperinhos, eu coloquei tomilho, pimenta do reino, pimenta do reino branca, preta, coloquei chimichurri, tem vários temperinhos, misturei e joguei por cima da minha banana. Também coloquei suco de dois limões, pra ficar bem ácido, assim que é o sabor que a gente precisa. E um pouquinho de sal. Além disso, também eu piquei um pouquinho de cebolinha e salsinha e coloquei junto, e eu vou deixar essa banana cortada marinando por pelo menos uma hora e meia. Enquanto ela marina, ali fica nesse limão, é legal que você misture de vez em quando, a gente vai começar a cortar os outros ingredientes. Você pode cortar dois tomates bem picadinhos. Uma cebola em rodelas, pode ser umas rodelas mais grossas, se você não se importar com cebola, eu amo cebola, então por mim, tranquilo. Eu tô usando três pimentões, um amarelo, um verde e um vermelho, pra deixar o nosso prato ainda mais colorido e gostoso. E também vou cortar eles em rodelas, assim, fatias mais grossas, pra ele aparecer no prato. E aí depois dessa uma hora e meia que a banana ficou marinando, a gente vai pra uma frigideira, começa com um fio de azeite e joga os nossos legumes. Então começa pelo tomate, a cebola, deixa refogar bem, vai adicionando os pimentões até eles murcharem. E aí depois você vai adicionar as bananas em pedaços. Eu depois cortei elas ao meio de novo, porque eu achei que os pedaços estavam muito grandes, então você faz aí do jeito que você quiser. E coloca as bananas em cima de todos os legumes ali, das verduras que a gente já refogou. Coloca uma lata, pode ser aquele copinho de leite de coco que você compra no mercado, ou você pode fazer um leite de coco tradicional em casa. E aí você, uma xícara de leite de coco bem concentradinho, por cima da banana e dos legumes. E aí adiciona um pouco de açafrão pra deixar o nosso prato mais colorido, um pouquinho mais amarelinho. Mistura bem isso tudo e aí tampa. Eu não tinha uma tampa de frigideira, porque minha frigideira é muito grande, então eu coloquei aquele vidro do micro-ondas, sabe? Pode ficar uma dica aí pra vocês, caso vocês não tenham uma tampa muito grande também. Deixei o vidro ali no fogo baixo por 25 minutos até cozinhar bem e a banana ficar bem molinha. Depois que aquele molho, o leite de coco e o molhinho que formar da nossa moqueca reduzir bem, e você perceber com o garfo que a banana tá molinha, é hora de desligar e aí é só servir. Como acompanhamento, eu coloquei um arroz branco, daquele bem gostosinho, grudadinho assim, que é o meu arroz preferido. Eu não como sempre, sempre tô comendo o integral, mas eu acho que pra esse prato o que combina mesmo é o arroz branco. E uma farofa aí, você pode fazer farofa em casa, pode comprar farofa pronta. O importante é ter esses dois acompanhamentos pra nossa moqueca, que eu tenho certeza que todo mundo vai bá-bá. Não falei antes, mas eu usei três bananas grandes pra essa moqueca, três bananas da terra grande, Na receita original do livro, ela pede seis, só que cara, seis ia dar muita moqueca. Então, menos que você tenha uma família grande e tal, você faz com um pouco mais. Agora, três bananas, deu pra mim e pra Bruna almoçar, jantar e almoçar de novo. Então, façam as contas aí mais ou menos e vocês podem, claro, aumentar os ingredientes conforme a demanda, quantas pessoas podem comer. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, é um prato muito gostoso e muito fácil de ser feito. Tudo bem, leva um tempinho pra marinar a banana, depois você tem um tempinho ali de cozimento, mas é super tranquilo. É só picar os legumes, basicamente, colocar a banana marinada ali, leite de coco e pá, vai tá uma delícia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou. Mandar esse vídeo pra um amigo, alguém que gosta de moqueca. Fala aí, por que não testar uma moqueca vegana, não é mesmo? E também não esquece de seguir o Cabide Fit lá no Instagram, que eu posto sempre a minha rotina alimentar, o que eu como, os restaurantes que eu frequento, enfim. Acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo que eu levo pra lá. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL